Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Savio O bigode grosso, então pega a fita, o moleque tá estourado, viagem DJ Tom Beach, MJ, JK, 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 MK, JK Tem alguém aí? E aí? Vai então, mano Na madrugue eu tô no jet, na minha quebrada Já deu 4 e 20, haha, mandei fumaça E os mano da quebrada, só na sintonia Na mente a maldade, no peão com várias mina E o bolso cheio de grana, ter dinheiro é ter poder Posso te levar pro céu, em troca de prazer Aos de Lamborghini pra mais, que o bonde tem Te mostra a perdição, chama as neném pro harem Já a jacuzzi tá lotada, 3 mina só pra mim Loucona disse o rock, na taça faz chintim E o verdadeiro rei, nunca perde o seu reinado E o cordão que é pra fora, os bico fica bravo Mas se liga no papo, que a firma tá forte Só conta de nota e divide o pacote Tem tudo que quer, dinheiro e mulher Rasgando o assalto, só pega a cilé Eu sei que tu quer, não tem zemané Pra ter o que quer, agindo migué Se a missão estouro, nós tomo na boi Digital beats, grave que detoy De ouro pesado, diamante, mais claro, brilhante É claro, não é nada falso, mas é complicado Vários recalcados, eles tem comentado Que nós tem ganhado Inveja é foda, mas nós incomoda Os kit nós porta, nós transa de fora Nós paga em dólar, elas acham nós foda Os moleque é da hora, safado, nem cola Quando nós chega, raça de monte As mais influências, nosso bonde Elas perguntam Qual o seu nome? Passa o número do seu telefone Me liga depois pra gente se ver No meio da noite eu tombo você Te pago um drink, levo pra comer Não chapa suíte, vou jantar você Eles me chamam de louco só porque eu tenho Mas vadia, né? Lúvia morena, loirinha, tudo o que eles mais queria É dinheiro nós tem, então tudo bem Quanto mais tem, mais piranha vem Minha mãe dizia bem pra tratá-las como rainha Mas não dá, porque elas tão de olho na grana E como sempre eu levando todas pra cama Então demorou, o bonde fechou Tu vem ser caô, me faz um favor Não chama de amor, que o moho acedou As vezes doido, nós é o terror Você se apegou, desculpa minha folha Eu te falei, não calma A vida é louca, eu sei E eu sou mais louco ainda Não se pergunto o que eu faço Pra tá com as mais lindas Não é segredo, é Basta ter dinheiro Um quilo de minha coma bolado Calma aí, cadê o esprelo? Achei, então voltei Desculpa aí se eu demorei Tava embaixo da cama Aí embosquei Então eu tô saindo Vou queimar o que eu bolei Rafaça, sessi, zika, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio, BMK Tá fechadão aí, moleque